E tudo acertado entre a direção do Goiás e o técnico Marcelo Cabo, que vai estrear no Goiás no jogo da sexta-feira em Campinas contra a Ponte Preta. Com ele virão o auxiliar técnico e também o comandante físico, Marcelo Cabo, que já disputou cinco brasileiros da Série B. Dos cinco, um ele foi campeão com Atlético, em outro, vice-campeão da Série B com o CSA. Já, Marcelo Cabo, já trabalhou no Vila Nova e estava no Vasco da Gama. E vamos saber dos críticos, dos comentaristas, do Sistema Sagres de Comunicação, o que eles acharam do acerto do Goiás com Marcelo Cabo. Dentre as opções que o Goiás tinha, para mim a melhor seria o Lisca. Não deu certo? Seguimos em frente. O Goiás pegou a segunda melhor opção, Marcelo Cabo. Nos últimos cinco anos, dois acessos, um com o Atlético, outro com o CSA. E em 2016, o Atlético jogou um futebol de primeira grandeza na Série B. Futebol lindo. Então, foi sobre o comando do Marcelo Cabo. Treinador já experimentado, com dois acessos recentes. Então, acho que o Goiás fez uma boa contratação. Agora, não basta só o Marcelo Cabo. É preciso dar a ele condições de trabalho. E já está provado aí que o elenco precisa de mais algumas peças. O Goiás contratou muito. Foi nos lugares certos. Mas, até agora, alguns não deram resposta. Por isso, o Cabo vai precisar de outros jogadores também. Quando se trata de Série B, o Marcelo Cabo está entre os gigantes como técnico. Fruto de um trabalho bem feito aqui no Atlético, ele colocou o nome dele no mercado. Subiu o Atlético. Foi para o CSA. Fez um belíssimo trabalho também no time do CSA, subindo a equipe para a Série A. Então, são dois acessos. Nessas equipes intermediárias, deixando-no trabalhar, ele vai bem. Ele consegue. E o Goiás, dentro daquilo que podia pagar, se der a ele liberdade para trabalhar, condição de trabalho, com certeza ele fará mais um grande trabalho aqui no futebol goiano. Desta vez, levando, quem sabe, o Goiás à Série A novamente do Campeonato Brasileiro. Grande contratação. Gostei. Acertou e acertou muito a diretoria do Goiás ao contratar o técnico Marcelo Cabo. Conhece a Série B como ninguém. Já foi campeão, já teve outros acessos, enfim. É um técnico que sabe todos os caminhos para chegar à Série A através da Série B. Também é coerente, é equilibrado. Não vai ter esse negócio de, num jogo em que o Elvis está à disposição, o Elvis ficar no banco e o Albano jogar. No outro em que o Elvis não está à disposição, o Albano ir para o banco de reservas sem se entender o que aconteceu. Também não vai tirar do time, todas as vezes, o Aleph Manga para mostrar quem é que manda no time. Não vai fazer isso que o Pintado fazia. Também não vai jogar contra os adversários sem estudar os adversários, sem conhecer os caminhos para vencer esse adversário. É um técnico muito estudioso. E acabou essa falta de padrão de jogo que a gente tem criticado tanto no Goiás. Então o Goiás acertou, traz um técnico vitorioso dentro da competição para encher de esperança o seu torcedor. O Goiás e o Marcelo Cabo tendem a ser um casamento perfeito. E a partir dessa contratação, eu já coloco o Goiás como um dos favoritos para ser o campeão brasileiro da Série B neste ano.